A Vem Vindo E pintada de pó e carmim Com vestido de renda e chitão Interessa ao índio distância Pra ser dono do seu coração Interessa ao índio distância Pra ser dono do seu coração Quando sai pra bailanta do pago Com a sua mãe dá um dedo de pausa Sempre escuta os conselhos da velha Pois foi moça criada mimosa É bonita a barbaridade Bem pendada e de anca vistosa Que é ser dona de rancho gaúcho A morena rosa das rosas Que é ser dona de rancho gaúcho A morena rosa das rosas É muito linda a rosa morena É campeira e muito aragana Seu semblante é o da lua cheia Que ilumina as noites panqueanas É um misto de diabo e de santa Quem a olha jamais se engana É de fato a rainha do pago Esta rosa filha de santana É de fato a rainha do pago Esta rosa filha de santana Morenita rosa morena Quero ser o teu namorado Eu sou um índio criado em instância Nem o suco eu deixei mal domado Por você minha rosa morena É bem certo que estou apaixonado Eu te levo pro rancho gaúcho Amanhã estaremos casados Eu te levo pro rancho gaúcho Amanhã estaremos casados